Oi gente linda, eu sou a Ellen Chagas e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês duas dicas de como fazer cartão personalizado para dar no dia dos pais. Olha que coisa fofa gente! Mas também vou deixar aqui nos cards e na descrição do vídeo como fazer esses outros dois tipos de cartão aqui também. Lá no canal Desenho Simples, se vocês querem aprender já deixa o seu like aqui embaixo, não esqueça de se inscrever no canal e vem comigo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL